Aqui toca só as pessoas DJ, joelho, divulga Ela me deixou Porque um gato apareceu Em nossa vida tudo começou Quando a geladeira pifou O ferro fumaçou Eu tô sofrendo tanto arrependido Quando um gato perdeu o meu amor Miau, miau Perdi o ferro, a geladeira e você Miau, miau Tô na sofrência, tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato eu vou fazer Miau, miau Perdi o ferro, a geladeira e você Miau, miau Tô na sofrência, tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato eu vou fazer Fazer gato é sofrência É crime, dá multa E coloca em risco a sua segurança E a dos vizinhos Miau, miau Tô na sofrência Tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato eu vou fazer Coelba Acima de tudo A vida É ative o que eu vou fazer A vida A vida É ative o que eu vou fazer A vida